Olá a todos, colegas, amigos, gaúchos e de todo o Brasil, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui tomando meu chimarrão, pensando nos nossos amigos gaúchos, que tem solução sim. As enchentes no Rio Grande do Sul possuem solução total, mas é uma obra faraônica. É a construção de um grande canal, ou um ou mais canais, e esses canais precisam totalizar de um quilômetro a um quilômetro e meio de largura. É uma missão faraônica, claro, porque a construção dos moles também foi uma obra faraônica. Então temos um problema faraônico e a solução também é gigantesca, faraônica, colossal. É a construção de um gigantesco canal. Existe alguma chance de eu estar errado? Ou seja, de que não são os moles, não tem nada a ver com os moles? Existe alguma chance, gente? Eu faço essa pergunta porque eu recebo comentários negativos também no canal. A maioria são comentários positivos, mas eu recebo comentários negativos e alguns comentários até difíceis de ler. São comentários que a pessoa tenta me ofender. E assim, eu sei da responsabilidade. Na verdade, não é exatamente o meu trabalho que está causando impacto, mas sim a própria informação que eu trago. É a informação que faz sentido. É uma informação que faz sentido. A causa das enchentes no Rio Grande do Sul são os moles, a construção dos moles. Existe alguma chance de eu estar errado? Absolutamente nenhuma. É a mesma coisa que você me chamar para consertar o ralo da pia da tua cozinha. O ralo da pia da tua cozinha está com problema. Suponhamos que você abre a torneira, a pia começa a encher e transborda. E você me chama. Você me chama para consertar o ralo da tua pia. Eu chego na tua casa, ali na tua cozinha, abro a torneira, vejo que a pia começa a encher e começa a transbordar. Onde está o problema? Ou está no sifão, ou está no ralo, ou no encanamento, na caixa de gordura, enfim. E aí eu verifico tudo isso, faço um estudo, levo três dias. Por que três dias? Porque eu levei três dias para descobrir que os moles são a causa. Mas no caso da pia, talvez não leve tanto tempo assim. Eu descubro, depois de verificar tudo isso, que o problema está no ralo. Tem muita sujeira no ralo. E eu digo para você, olha, o ralo da pia está entupido. Basta você limpar. Existe alguma chance disso estar errado? Nenhuma. É evidente que existe um represamento, no caso ali, é evidente que está entupido no ralo. Ou no ralo, ou no sifão, ou no encanamento. Gente, o Rio Grande do Sul, a hidrologia do Rio Grande do Sul é a mesma coisa. A Lagoa dos Patos está enchendo e demorando para baixar. É evidente que o canal que faz vazão para o mar está com pouca vazão. Por quê? Porque a Lagoa dos Patos está enchendo com a vazão fluvial. Ou seja, o que é que está enchendo a Lagoa dos Patos? É a maré meteorológica? Não. É a maré lunar? Não. É a vazão fluvial. Ou seja, a água da chuva que movimenta os rios, que causa afluência nos rios, está enchendo o Guaíba, está enchendo a Lagoa dos Patos. E a Lagoa dos Patos se enche e demora para baixar. Então é evidente que é o canal que faz ligação com o mar que não está dando conta da vazão, está com pouca vazão. Por quê? Porque o mar nunca enche. Pode chover à vontade, o mar nunca enche. E para quem acredita na Bíblia, isso está escrito na Bíblia. Chove e o mar nunca enche. Então, a gente comprova isso cientificamente também. Nós verificamos que, de fato, chove e o mar nunca enche. Então, por que a Lagoa dos Patos está enchendo? Se ela está conectada ao mar, ela está enchendo porque não era para encher. Ela está enchendo porque o canal de vazão não dá conta da vazão. Então, assim, gente, todas as evidências já são suficientes. Ah, mas pode ser outra coisa além dos moles? Claro que não. Porque aí nós analisamos antropologia. Ou seja, se o Rio Grande do Sul, se essas enchentes fossem naturais, as próprias cidades não iriam se desenvolver como se desenvolveram. Porque os antepassados gaúchos teriam procurado zonas mais altas. Mas não é o que acontece. O que acontece é que nós perguntamos aos idosos, nós verificamos pessoas de 70 anos, 80 anos, dizendo, olha, o meu avô nunca viu isso na vida dele e eu também nasci aqui no Vale do Taquari, nasci na beira do rio e nunca vi isso acontecer. Isso está acontecendo agora, nos últimos anos. Claro, os moles foram ampliados em 2011. Teve uma ampliação dos moles em 2011. Então, as histórias começam a se bater. Quanto mais você estuda, mais você vai confirmando. São os moles. Os moles, além de fazer o afunilamento mecânico da vazão, O represamento mais severo é impedir a movimentação das bancadas de areia. Esse é o represamento mais severo que os moles fazem. Então, o principal responsável pelo represamento não é nem os moles, mas sim as bancadas de areia que não se movem por causa dos moles. Certo? Então, eu estou aqui tomando meu chimarrão. E, gente, desde o primeiro dia que eu fiz essa descoberta dos moles, eu venho me perguntando, mas como? Como que ninguém percebeu? Passou 100 anos, um século, sofrendo com enchentes e ninguém foi capaz de perceber que a foz está fechada pelos moles. E pior, ampliaram os moles. Eu não sei. Eu não sei se isso é um fenômeno social, um fenômeno científico. Eu não sei. As evidências são tão grandes. E é de a gente se questionar a qualidade das universidades. É de se investigar o nosso sistema científico, social. O que aconteceu? Onde esteve a falha? Onde que falhou? Como que passou-se 100 anos e alguém que nem é da área, porque eu sou formado em refrigeração, conheço, sim, a introdução em mecânica dos fluidos. A refrigeração precisa dessas noções, noções de física, de química. Eu fiz um bom segundo grau, eu fiz um segundo grau no Instituto Federal. Então, eu fiz um bom segundo grau, disciplinas de física e de química. Foram meio puxadas. E sou formado em, eu sou bacharel em administração. Mas eu não sou hidrólogo. Eu não sou hidrólogo. Então, aonde esteve a falha? A gente vê que teve muita falha. Até a sociedade está dando autoridade para quem é formado em recursos hídricos, só que enchente não é recurso. A água só é recurso enquanto ela se encontra em domínio pelo ser humano. Aí é recurso hídrico, que pode ser estudado pelos recursos hídricos. Mas quando se perde o domínio das águas, o que é o caso do Rio Grande do Sul, já não é mais recurso hídrico, já não é mais de competência do IPH. E você vê que a sociedade nem isso não sabe. Até a estrutura acadêmica, a estrutura científica a respeito da hidrologia do Rio Grande do Sul está mal formada. Então a gente vê que são vários problemas. Então quem sabe, esses vários problemas é que ocasionaram esse grande desastre, que é construir moles sem se dar conta de que eles são a causa das enchentes. Chimarrãozinho está bom. Está bom esse chimarrão. Existe um outro problema ainda, que é o seguinte, essa informação se espalhou de certo modo, que os moles estão fechando a fose e causando enchentes. Só que tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não consegue atingir a gnose. Não consegue, ou seja, não consegue realmente compreender a realidade dos moles. Essas pessoas não acreditam. E essas pessoas são em certo número. E essas pessoas têm voz. E essas pessoas participam da sociedade. E elas estão aí, atuando. Então, isso pode causar uma mora, pode até causar risco à compreensão do fato, pode causar risco ao desenvolvimento do debate científico sobre a construção desse canal. Até mesmo, entende? Isso pode levar muitos anos, décadas, até que a maioria se conscientize e chegue realmente à conclusão de que os moles estão fechando a fose. Então, existem muitas pessoas que não acreditaram que os moles estão fechando a fose. E eu entendo que até para pessoas que comunicam, que tentam espalhar a mensagem, percebem que tem uma grande dificuldade. Tem uma grande dificuldade. Justamente por esse lado da sociedade, de que aquele que tem mais poder é quem está certo. Então, quem tem mais poder a respeito dos moles são os acadêmicos, as universidades. E as universidades repudiaram toda essa teoria. Então, eles estão com a verdade. Então, a verdade é que os moles não estão fechando a fose. O que está fechando a fose é o vento sul. Então, quer dizer, a questão do poder. A nossa sociedade, ela dá mais credibilidade para quem tem poder. E nem sempre quem tem o poder está correto. Nem sempre. A gente, por isso que tem nações que entram na ruína. Tem países que entram em ruína. Ruína econômica, ruína social, ruína científica, como é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se encontra na ruína científica. Por quê? Porque está dando voz para os medalhões. São aqueles que têm o poder, mas que não têm o conhecimento real. Por que uma nação entra em ruína econômica? Porque deu poder econômico para pessoas que não têm a capacidade. E aí fizeram uma ruína econômica. Como foi o caso do Brasil, antes do plano real. E no caso da ciência, foi isso que aconteceu. Deram muito poder para pessoas que não têm o conhecimento empírico. E aí construíram grandes moles na fose, causando a ruína hidrológica no Rio Grande do Sul. Quantos minutos de vídeo deu? Deu 14 vídeos. Vamos completar 15 minutos de vídeo. Esse canal era um canal de áudio. Eu falava de áudio e eu tinha o objetivo de falar das enchentes no Rio Grande do Sul. E depois voltar a falar de áudio. Eu tenho saudade de falar de áudio sim. Falar de masterização, de mixagem. Falar dos equipamentos. O algoritmo do áudio é diferente do algoritmo das enchentes. Só que, veja, eu comecei a falar de enchentes. A maioria dos inscritos desse canal são das enchentes. Então isso está me impedindo de voltar a falar de áudio. E o conteúdo de enchentes está se mostrando mais relevante do que o conteúdo de áudio. Então por isso eu continuo falando de enchentes. E eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Talvez eu mantenha esse canal falando exclusivamente de enchentes. E abra um outro canal para falar de áudio, talvez. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou de alguma coisa que eu falei. Se você concorda, se você discorda. Então é isso. Só seja respeitoso nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Forte abraço, então. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.